Bom dia lindo, bom dia linda. Como vocês sabem, tá rolando um evento aí da Sniper com um tiro. E o Tony Boy pegou esse Sniper e simplesmente deletou todo mundo. Eu assisti esse vídeo já, tava de bobeira, assisti ele no celular. Mas agora eu vou assistir ele aqui no PC mesmo, tela grande. E eu resolvi trazer um formato diferente, que a gente vai dar uma analisada na gameplay dele. E vou trazer algumas dicas pra vocês, tá? Baseado na gameplay dele. Então, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, que eu não tô simplesmente reagindo. Que eu tô analisando, comenta aqui pra mim que eu posso trazer mais sim, beleza? Mas então, sem enrolar, vambora. Tony Boy! Oi, Tony Boy! O arco-íris dropou ali no castelinho. Esse lugar é bem difícil de pegar Sniper. Você tem que pegar algumas armas antes. Mano, a coronhada desse jogo. A coronhada desse jogo é uma coisa que... Olha isso, mano, não devia ter. Isso não devia existir num jogo de tiro, não, saca? Aí, ó o trekinzão. É agora. Agora. Que o bicho pegar Sniper. Ô, essa Sniper tá muito divertida, véi. Nossa senhora. Parece que é outro jogo, cara. Ó, seguinte. Uma das principais dicas que eu dou pra vocês que querem jogar de Sniper. O que que eu vejo muita gente fazendo? O boneco tá andando de lado. Você tem que calcular, certo? Ah, aonde que vai? Você não vai atirar em cima dele. Porque senão, o tiro não vai acertar. Você tem que mirar na frente. Eu vejo muita gente seguindo o boneco. Tipo, tenta ficar acompanhando ele com uma certa distância. Aqui tá o boneco, aqui tá a sua mira. Não faz isso, cara. Isso é muito mais difícil. O que que você faz? Põe a mira parada onde você acha que o boneco vai vir. Hora que der a distância, você já atira. E é isso que ele vai fazer no vídeo inteiro, ó. Se você for reparar. Essa aqui, o que ele pegou no paraquedas, ó. Ele parou a mira. Hora que deu a distância que ele achou que seria o tiro. Ele foi e atirou. Entendeu? Então, isso é uma dica muito boa pra quem tem dificuldade de acertar os alvos quando eles estão andando lateral. Saca? Mira na frente do cara e fica com a mira parada esperando o cara vir. Entendeu? Você não vai ficar seguindo ele. Sacou? Fez sentido ou não fez? Nossa, os caras estão todos indo. Nossa, essa arma é muito delícia, véi. Cê tá doido. É do Benz. É do Benz. Ó, subiu na caixinha pra pegar uma visão melhor. Ó, tá vendo que ele sempre tá subindo nas coisas? Pra quê? Pra pegar a visão, ó. Agora de novo, ó. Ele fez o... Isso chama leading. É quando você, tipo, prevê o movimento do cara e você põe a mira onde você acha que ele vai passar. Entendeu? Nossa, o Tony é doido, véi. Tá de sniper com a dúzia de secundária. Tem que ter um pouco de dó dos caras, mano. Se vocês forem reparar, ele tá fazendo isso o tempo todo, ó. Esse cara aqui, ó. Ele pôs a mira na frente do cara pra depois puxar. Saca? Ó lá, ó. O próximo cara, ele vai pôr a mira na frente do cara, que ele tá vendo que o cara tá indo pra esquerda. E ele depois vai puxar. Presta atenção. Tá vendo? Ó. O cara tá indo pra lá. Você já bota a mira lá. Tá? Não fica assim. Eu vou seguir o cara, não. Você já bota a mira lá, que é muito mais rápido. Na frente da antena. Ó, aqui é o seguinte. Tem uma dica muito massa aqui, ó. Tá? Que é o seguinte. Eu vejo que muita gente não presta atenção nisso. Primeiro, ele vai pegar o... Ele vai pegar o high aqui, ó. Pra enxergar os caras. Falaram. Perto da antena tem os caras. Ele vai pegar o high, ó. Vai pegar um cover. Ó, pegou um. Pegou o cover. O que que eu vejo muita gente fazendo de errado? Primeiro, a galera não pega cover. Você tá no meio do aberto sem cover nenhum. Se você atira no cara e você erra, o cara vai te ver e vai te deletar. Aqui ele tem um cover, ele tá de boa. Segundo, vocês tão vendo que sempre que ele dá um tiro, ele solta a mira. Isso aqui não é estilo. Isso aqui não é... Ai, nossa, vai ficar bonitinho, não. Isso aqui é o quê? Quando você tá sem o scope, quando você tá aqui, ó. Você tem muito mais informação. Então, se você acha que tem um time de cara correndo na montanha, você vai dar um tiro e você vai soltar a mira o mais rápido possível. Não é bom você ficar aqui, ó. Atira mirado. Atira mirado. Atira mirado. Atira mirado. Isso não é bom. Você tá perdendo informação. Então, aqui, ele vai atirar nos caras na montanha, ó. Solta a mira. Pra pegar a informação, ó. Atira e solta a mira. Tá vendo, ó? Sempre que você tem mais de um alvo, você vai atirar e vai soltar a mira. Você não vai... A não ser que tenha... Mano, tipo assim, você tem certeza absoluta que você tá vendo os quatro caras na sua frente, na sua mira. Aí, beleza. Aí, você pode atirar sem soltar. Mas o ideal é você soltar a mira sempre que você puder. Tem um segundo ponto também que tem a ver com isso de você soltar a mira. Quando você tá com a mira puxada, você tem um glint, que é o brilho da mira, né? Esse brilho, ele é muito forte. Então, se você tá aqui, ó, atirando num cara e você solta a mira, esse cara não vai te ver. Ele não vai ver o brilho. Se você fica o tempo todo com a mira puxada, atirando com a mira puxada, o cara, às vezes, você erra o tiro. O cara escutou. Ou ele tem alerta, sei lá. Ele vai olhar e ele vai ver o brilhão. Então, isso aí é um segundo fator muito importante. Se você tá jogando de sniper, sempre evita ficar com o scope puxado o máximo de tempo possível. Só puxa quando for a hora de atirar. Aqui, ele vai deletar uns caras. Tomou. Agora vai vir uma segunda partida. Essa segunda partida é mais impressionante do que a primeira. 27 kills, mano. Nossa senhora. Você tá maluco, cara. Ó o flick. Nossa, o Tony tem uma mira muito boa, né, velho? Você tá maluco, cara. Nossa senhora, a mira dele é um trem esquisito. Aí, ó. Pegaram a sniper agora. Agora ele vai dar uma brincadinha, ó. Ó. Vocês viram aquilo que eu falei, né? Ele já posiciona a mira na frente do cara. Ele não fica buscando o cara com a mira. Entendeu? E esse é um dos fatores dele ser tão rápido com a sniper. Porque ele dá um flick. Ele dá um flick pro lugar e já atira e já atira a mira, saca? Esse cara aí foi esquisito, velho. Ele deu hitmark no cara com a sniper que mata com o tiro. Olha lá. Ele tá vendo que os caras tão na janelinha e tal, de boa. Ó. Já atira a mira, tá vendo? Atira e solta a mira pra poder ter uma visão melhor. Nossa, mano. Esses caras aí não desistem, velho. Ah, isso aqui é uma coisa, ó. Isso aqui é uma coisa que eu acho que ele poderia ter feito aqui. Que ele teria levado o segundo cara. Se vocês forem reparar aqui, ó. Ele tá numa posição, ó. Ele tá em pé em cima da pedra. Tá vendo? Qual que é o problema disso aqui? A sniper, quando você toma tiro, ela tem uma coisa que chama flint. O flint é o movimento dela que ela faz pra cima. É como se você estivesse falando, ai, tomei tiro. Entendeu? Pra não ficar muito forte. O flint dessas snipers mais pesadas, ele é muito, muito forte. Só isso aqui já balanceava ela. Então, como que você caltera isso? Aqui, ele deveria ter ficado mais pra trás. A pedra tá aqui, ó. Ele fica mais pra trás, posicionado de tal forma. Se ele tá em pé, ele tá de head glitch. Então, ele vai atirar no primeiro cara. Aqui, na situação ideal. Ele atira no primeiro cara. E ele agacha pra fazer o bolt action. Porque aí, o segundo cara não ia ver ele. Ou se visse e atirasse nele, não ia pegar nele. Então, sempre que você tá atirando de longe, assim. E você tá em algum lugar que tá mais aberto. Ou que o cara tem a possibilidade de atirar em você. Você tem que tentar pegar uma posição que, se você agachar, você vai esconder do cara. Aqui, ele vai errar o segundo tiro só por conta do flint. E olha só o tanto que a mira dele sobe. Olha só. O cara tá atirando nele. A mira dele subiu pra cá, ó. Então, assim. Não tem como você counterar esse flint de nenhuma outra forma. Saca? A não ser escondendo ou evitando de tomar o tiro. Aqui, como ele tava em pé em cima da pedra. Ele não tinha como evitar. Aí, ele vai ter que fugir, porque ele tomou o raso. Esse é o único... É a única coisa que deixa muito difícil você rushar de sniper. É o flint. Ele é o balanceamento das snipers. Tanto que, pra mim, nem precisava de mais nada de... Ah, vou tirar o headshot da sniper. Não precisava. Só o flint, ele já balanceia ela, saca? Porque se o cara te ver e se ele atirar em você... A chance de você acertar o tiro nele é muito baixa. Saca? Muito, muito baixa. Ó, aqui, inclusive, ó... Vocês veem que ele faz isso também. De pôr a mira na frente do cara. E aqui, ó... Ele vai pôr a mira na frente desse. Atirou. Ele põe a mira na frente do segundo. Já preparado. Se o cara não para... Porque o cara parou aqui agora de correr. Se o cara não para de correr, ele tinha morrido, ó. O cara parou. Aí, ele atirou. Entendeu? Se o cara tivesse continuado indo reto, ele tinha morrido. Nossa, velho. A noção dele é muito boa, cara. Muito, muito boa. Inclusive, esses tiros aí, ó... Ele errou por pouco. Esses do... Desse PQD agora. E são tiros muito difíceis de acertar, cara. Mas é muito difícil. Cara, essa arma aqui não tem como, véi. Ela é muito deliciosa, véi. Olha isso, cara. O cara bateu com a cara na parede, meu parceiro. Aqui, vocês viram o cara tentando ensabuar, ó. Ele esperou o cara dar o peixinho. Porque no peixinho não tem o que fazer, né? O cara só vai em uma direção. E aí, não tem como ele errar o tiro, saca? Tem uma outra questão que o Tony faz muito bem também. Isso aqui é o que separa os meninos dos homens quando se trata de sniper, tá? Que se chama centralização. O que que é a centralização? Se vocês forem reparar nessas kills aqui, Inclusive naquela kill ali que o cara tava na janela. Essa aqui, ó. Essa kill aqui que o cara tava na janela. Por que que ele consegue ser tão rápido assim? Você pensa, nossa, ele é muito rápido. Ele mira a mira rápido. Mas o que que é que ele faz que deixa a mira dele rápida? Antes de você puxar a sua mira, você tem que tá com o seu crosshair. O crosshair são esses pontinhos brancos que tem na tela que eles indicam pra você onde que tá a sua mira. E tem aquele pontinho no meio que você pode colocar se você quiser lá nas opções. Antes de você puxar a sua mira, você coloca esse pontinho no rumo que você acha que o inimigo tá. Ou se não, que você sabe que ele está lá. Esse cara aqui da janela, ó. Ele põe o crosshair lá e depois ele puxa a mira já direto na janela. Você pensa, nossa, que jogada estranha. Não. Ele já sabia que o cara tava lá. Ele simplesmente posicionou o crosshair antes. E aí quando ele puxa a mira, a mira já tá em cima do cara. Porque ele já tinha puxado ela antes, ó. Repara agora na janela, ó. Olha lá, ó. Já puxou e pronto, ó. Sempre que ele puxa a mira, ele já tá com o meio, o centro, posicionado. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele já tava com o centro posicionado lá. Aqui também na montanha, ó. Ele já tá posicionado lá. Ó, antes dele puxar a mira, tá vendo? Por isso que dá essa impressão de ser, nossa, muito rápido. Porque ele já tá com a mira lá, mano. Tá vendo, ó. Esse aí foi um quickscope mesmo, realmente. Mas, cara, isso é muito importante. De você deixar a sua mira já posicionada. E agora ele vai mandar um trickshotzão gostoso. Que se fosse eu, tinha tentado um aqui, Tony, ó. O cara tava escondido ali, ó. E dava pra ver ele, mano. Mano, dava pra acertar um trick aqui muito lindo. Varando esse negócio aí, ó. Mas eu achei interessante que ele esperou o cara vir mais perto. Saca? E mandou um trickzão. Ô, o Tony é muito bom de sniper. Ele é muito bom de sniper. Ele manja do... Todas as técnicas que tem pra você jogar de sniper. E ele executa elas com perfeição. E o principal que torna ele diferenciado é a mira, mano. A mira dele é muito boa. Mas e aí? O que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Vocês gostaram das dicas? Vocês gostaram dessa análise? Se você quer mais vídeos assim, comenta aqui pra mim quem que vocês querem que eu analise. Jogando de sniper, tá? Às vezes a gente consegue tirar alguma mecânica diferente. E se vocês quiserem mais vídeos de dicas também, comenta aqui pra mim. Beleza? Mas então é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Um beijo. E até amanhã.